Nós temos desde as cinco e meia da tarde, a gente saiu de São Miguel do Oeste, mas não saiu mais do lugar. Depois que veio até aqui, chegamos aqui, eram umas onze e meia, jantamos ali e depois disso temos aqui. Trouxeram nós para cá, não, já vai chegar, já vai chegar até agora. Quero café! Quero café! Quero café! É, é, isso aqui é uma porcaria que não merda nenhuma, desculpe.